Então, meu nome na verdade é Thiago Ilha, bugotwflow, flow por conta de que eu acredito que eu consigo fazer algumas coisas, eu acredito em mim, desenrolo e tal, então acredito que eu tenho esse flow, e fiquei contente demais de ser convidado na Cypher Trash, já acompanho os outros, os anteriores, curti, pra mim é um projeto excelente da cidade, tipo assim, movimenta a cultura, movimenta os MCs, movimenta quem quer mostrar seu trabalho, então pra mim eu já trabalho com a Trash, já tenho meus projetos com ela, é uma gravadora, um estúdio excepcional de Nimeira, fico lisonjeado, pô, e sinceramente, Cypher Trash 4 veio pra arrebentar e é nóis, pô, é isso mesmo, mano, valeu por estar participando aí, irmão, e quiser mandar um salve aí, pô, e o Max, caraca, e o Max, eu faço parte do Watts Crew, entendeu, dá um salve aí, rapaziada, pode entrar lá, já confere já, temos alguns trabalhos, e todos produzidos aqui pela Trash, quem quiser, você já sabe, né, é aqui mesmo lugar, o Max, o próprio, o Rema, entendeu, salve, meu guerreiro, entendeu, ó, pra quem quiser estampar a camisa também, dá um salve nele, que é o próprio, certo, entendeu, e tamo juntão, pô, e também até esses dias aí, fazendo parte de vários projetos, e agora da Cypher Trash, né, também participei de um outro em São Paulo, então, pra mim, esse ano aqui já tá ganho, tamo junto. Salve, salve, galera, firmeza, Dark na voz, arroba de eu sou e Dark, membro do Império Squad, Overstreet, Anubis Corporation, mano, tá ligado, tamo aí mais uma vez na Trash, parceria no West de hoje, anos e anos trabalhando aqui, tá ligado, um estúdio que sempre deu oportunidade pra não, não só pra mim, mas como vários artistas, tá ligado, da cidade, não só da cidade do interior, mano, underground, corre, tá ligado, pela primeira vez, mano, em anos me chamaram pra fazer a Cypher, já participei na primeira, só que fazia no vídeo, e agora eu tô botando minha voz, tá ligado, isso é importante pra caramba, mano, não só pra mim, não só pro estúdio, mas como pra cena da cidade, que precisa de união, querendo ou não, o rap não é união, não caiu nessa, mas a gente tá aí pra somar com pessoas iguais, tá ligado, e é isso, mano, a Trash, tá ligado, é um estúdio foda, mano, com oportunidade foda na quebrada, tá ligado, qualquer um pode tá chegando, é só dar um salve, isso não precisa ser do rap, isso não precisa ser dos fãs, pode ser qualquer um, mas tem um sonho, dá um salve nos cara, cola, isso aqui é parte de um sonho, tá ligado, hoje eu realizei uns três sonhos, um deles é tá com o meu filho aqui no estúdio, outro é inspirar pessoas, tá ligado, e também a gente tá participando do Cypher, mano, agradeço todo mundo que acompanha meu trabalho, quem não acompanha, quem não me conhece, eu sou o Dark, arroba de eu sou o Dark, sigam lá, Impera Squad, Nubes Corporation, tá ligado, deixar um salve pra Trash mesmo aí, que sempre fortaleceu, não só de, não só na música, tá ligado, que nem eu disse, é a primeira vez que eu tô aqui colocando a voz na parada, mas a gente sempre fechou há muito tempo, mano, salve pro salsicha, salve pro peru, salve pro ruso, salve pro vitão, tá ligado, salve pro cone, salve pro batata, salve pra todo mundo, mano, tá ligado, isso é importante pra caralho, espero que além de mim venham outros rapper, outros funkeiros, forró, sertaneja, que for, mano, aí tá pela música, entendeu, é isso, mano, só fé, tamo junto. Longa caminhada, né, Dark? Tá ligado. Você é louco, mano, agradeço você aí também. É, nossa, salve pro salsicha. Valeu, irmão, obrigado a seu filho aí, ó, representante aí da sua missão também, mano. É isso aí. É nóis, mano, tamo juntão. Valeu. Um beijo com Deus. Mano, já é muito da hora esse projeto aqui da Cypher. Assim, tipo, é a minha primeira vez que eu vou fazer um vídeo aqui, cara, e eu acho muito louco também o apoio que vocês virem dar pra gente, e muito bom o estúdio aqui, é um estúdio que tá muito bem construído, estruturado. O Medina tá com você também, cara, é uma pessoa muito legal. E, cara, gravar aqui no Trash pra mim foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, velho. Eu gosto de gravar aqui, mano, a vibe que na hora que você entra aqui, a vibe já vai cantando, entendeu? Aí é isso, parceiro, aí eu... É bom conhecer pessoas também, se envolver nas coisas que você quer, realizar seus sonhos. E como que é essa conexão aí, Brasil com Venezuela? Porra, o Brasil com Venezuela é uma coisa que nunca imaginava na minha vida, né? É uma coisa, assim, que eu... Tem um colega meu lá que faz música também, desde pequeno sempre fica com esse negócio da música. Aí tem um amigo meu que fala, pô, mano, você tá lá, eu queria tá lá, entendeu? É uma coisa que... É um privilégio, mano, na verdade, que eu falo um privilégio pra mim, porque... É uma coisa que muita gente quer e eu tô tendo, entendeu? E graças a Deus, me sinto abençoado por causa disso. Aliás, eu até fiz tanta tocha aqui, ó. Vê se sinto que é abençoado, né? Cada coisa que acontece na minha vida que... E, tipo, eu chegar aqui no Trash também pra uma coisa que abre minha mente, cara, aí é bom. É uma coisa boa, né? Aquela vibe boa que só vai. Isso aí. Do Brasil com Venezuela para o mundo. Venezuela para o mundo. Colômbia, Espanha, todos os países. Ah, que assim, eu falo um pouco em espanhol, sei que não vai entender muito, mas... Pelo menos pra... Pela vibe é assim pra minha gente. Fala assim, agora sim pra Venezuela, sendo junto, fazendo o trabalho de sempre. Outras pessoas que me apoiam, outras que não me apoiam. E é assim, né? Mas no solo, a gente tá aí nesse, velho. Há muitos amigos mesmo que estão fazendo música lá. E na verdade, espero mais pra frente ter esse junto, ter essa oportunidade de ajudar os outros também na música. Ajudar as pessoas que estão crescendo agora, que querem continuar na música, que querem avançar, que querem talento, mas não querem o apoio, né? E é isso, mano. A música é uma coisa que é muito boa. Eu acho que sem a música a gente nem nada, né, cara? A música é pra tudo. A música é um sentimento, um amor, é uma coisa que... Quando você gosta, só vai. Só vai e vai. E a trecha aqui, velho, só vai e vai pra frente. Um braço pro mundo. Salve. Pode mandar brasa aí, dá um salve seu aí. Moro, mano. Primeiramente aí, queria tá agradecendo aí, certo? Medina aí, que chamou a gente pra tá fazendo esse projeto aí. Que chama os MCs aí da City aí, os caras que tão mandando um somzinho, que vem se destacando já de um tempo. E tamo aí, mano. Queria agradecer o Medina, dá um salve aí. Dá um salve pra minha rapaziada aí, a Bo Green, tá ligado? 019 é nóis. E, mano... É... Sobre a Trash, tá ligado? Porra, o estúdio dos caras é foda, mano. Equipamento foda, rapaziada da hora. Sempre... Sempre prestigiando a gente. Sempre trocando uma ideia legal, pá. Sempre na humildade. E veio fazer o convite pra gente. Pra tá fazendo aí essa Cypher Trash 4 aí. Um projeto pesadíssimo. Vindo com vários MCs foda aí da City, da região. 019. E, mano... Só agradecer, véi. Só agradecer a oportunidade aí que os caras podem estar dando pra gente aí. Pra gente tá vindo gravar e pá. Fazer umas paradas aí. E, mano... É... Os equipamentos tudo foda da rapaziada. Profissional. Profissionalismo na hora de atender. Na hora de fazer acontecer. E... Isso aí, mano. Nós estamos fazendo aí a Cypher Trash 4. Que logo menos vai estar vindo aí junto com o Dark, junto com o Joy, junto com o TW. Eu... Vamos estar amassando aí nessa Cypher aí. Nesse trackzinho aí. Logo menos o clipzinho pra rapaziada. E é isso, mano. Vamos pra cima. Vamos amassar. E é nóis, véi. Sempre... Sempre na I019 em cima deles. É isso aí, véi. É isso aí, véi. Dá o seu salve aí, mano. Qual que é o seu vulgo lá na internet. Vulgo Lean. Tá ligado? Dá um salve lá. Segue lá no Insta lá. Gelima. E... Sou Lean. Vamos estar vindo aí pesado nessa Cypher aí. Qualquer coisa segue mais lá. Que logo menos tem novidade também aí do nosso trampo aí. Double Green. O meu trampo também. Logo menos tá fluindo. É isso aí, mano. Segue lá. Gelima. E é nóis. Segura, né, moleque. Receba agora, né? Receba. Agora receba. Receba. Isso mesmo, moço. Já é.